Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, vamos a mais uma aula de análise fundamentalista. Nesta aula eu vou ensinar vocês como identificar uma empresa que está quebrando, utilizando metodologias simples. Claro que você vai precisar fazer uma análise ainda mais aprofundada, mas inicialmente só esses fatores, essa pouca quantidade de fatores que eu vou indicar para você, vai impedir que você compre empresas que podem estar em falência, que podem realmente falir. Então é uma técnica que eu estou fazendo aqui, compartilhe o vídeo, comente, curta para ajudar, porque as pessoas precisam saber desta técnica para que elas escapem de empresas que podem quebrar. Para você contratar meu curso de análise fundamentalista, onde eu ensino a metodologia de Benjamin Graham, porém melhorada por mim. A melhoria que eu fiz na estratégia de Benjamin Graham foi na hora da compra. Então a minha metodologia permite que você compre muito mais barato do que os outros investidores, que inclusive utilizam a metodologia do Graham. Por quê? Porque a minha estratégia permite saber quando o preço está barato, quando o preço está caindo, e quando ele vai continuar a cair, e quando ele vai parar de cair, ou provavelmente tudo isso. Claro que tudo é probabilidade. Mas a chance, com a minha metodologia melhorada do Graham que eu ensino, você tem muito mais chances de comprar muito mais barato se o preço realmente cair. Geralmente quem vai seguir o Graham vai simplesmente comprar se estiver abaixo do valor intrínseco e atender outros requisitos, se tiver uma margem de segurança boa. Mas a minha estratégia, ela consegue prever que o preço vai ter uma margem de segurança ainda muito maior e vai cair mais, e quando ele para de cair, a gente compra exatamente no fundo. E a gente compra absurdamente barato. Então qual é a estratégia que a gente vai utilizar para determinar que uma empresa está quebrando? Então os três fatores aqui, os dois fatores que levam a empresa a quebrar. Um é um fator técnico especulativo da análise gráfica, que é estatístico e também científico. Eu vou explicar porquê. E outro fator é os dividendos da empresa, são três fatores. A falta de pagamento de dividendos da empresa, quando a empresa para de pagar dividendos, e quando a empresa para de ter lucro. Ou se ela já está sem pagar dividendos há um bom tempo e para de ter lucro. Então são esses três fatores. Empresa parou de pagar dividendos, empresa parou de ter lucro e um fator gráfico que é o preço abaixo da média exponencial 8.9. Então a gente tem aqui uma plataforma gráfica, você pode baixar o MetaTrader, ou usar qualquer outra plataforma gráfica, o TradingView, ou a plataforma da sua corretora, e você plota a média exponencial 8.9. Ou a média exponencial 8.9 também funciona, mas eu uso a exponencial. Existem razões científicas para a média exponencial 8.9 funcionar, envolvendo o Fibonacci, que não tem como explicar aqui. Mas é um indicador que tem fundamentos científicos por conta desse número 8.9. E assim, quando o preço está abaixo da média exponencial 8.9, no gráfico semanal, o preço tende a cair, tendência de baixa. Quando está acima da média exponencial 8.9, o preço tende a subir. Então a média exponencial 8.9 é muito, mas muito poderosa mesmo. E veja que quando está abaixo da 8.9 faz grandes movimentos de queda, e quando está acima da 8.9 tenta pelo menos fazer movimentos de alto. Então é um indicador que você não pode usar, simplesmente vou comprar acima da 8.9, e vou vender abaixo da 8.9, porque você precisa de uma saída operacional, técnicas de gerenciamento de risco. Então não basta usar somente esse conceito de acima da 8.9 sobe e abaixo da 8.9 desce. Porque você precisa agregar outras técnicas para otimizar a lucratividade da sua metodologia, e dos seus investimentos, e dos seus trades. Então assim, quando o preço está abaixo da média exponencial 8.9, a empresa está em tendência de baixa, ou pode ser desvalorização mesmo do mercado. Por exemplo, o Banco do Brasil, vamos ver aqui o Banco do Brasil. Aqui o gráfico do Banco do Brasil semanal, a gente vê aqui, por exemplo, a gente tem aqui 2010 e tal. Aqui em 2011, o Banco do Brasil ficou com o preço abaixo da 8.9, e fez algumas quedas. Só que assim, em 2010, 2012, 2010 a 2012. Olha só o balanço do Banco do Brasil em relação à lucratividade de dividendos. Em 2010, lucro aumentando, há 3 anos aumenta. Dividendos também aumentando. Ou seja, a empresa não apresenta nenhum sinal de que está com problema financeiro. Ou seja, se o preço do mercado, nesse caso, ele está caindo, está em tendência de baixa, significa que o preço vai baratear, vai iniciar uma tendência de baixa, talvez por alguma especulação do mercado, ou amadorismo da maioria dos participantes do mercado, ou alguma questão, alguma crise no cenário econômico, que está afetando o sentimentalismo dos investidores, os ânimos dos investidores. Então, com isso, o mercado cai. E você que é profissional, que sabe que o Banco do Brasil é uma empresa que realmente está crescendo, então você compra mais barato. Claro que você vai ter que analisar, aplicar as técnicas do Graham, verificar se está abaixo do valor intrínseco, verificar a PL e tudo mais. Mas isso aí, esses três conceitos, dividendos, lucro e preço abaixo da média exponencial 8.9. Agora, se está em tendência de baixa, desvalorizando, mas os dividendos estão sendo pagos, sempre foi pago e continua sendo pago, e o lucro da empresa aumentando, significa que é uma oportunidade de compra, porque é só uma desvalorização do preço que vai permitir que um profissional compre. Lembrando que você, além de analisar isso, precisa analisar outros fatores. Agora, o que é fato, por exemplo, aqui também, iniciou uma tendência de baixa, houve uma desvalorização aqui de R$20 para R$12,00, em 2015, 2016. Aqui era uma oportunidade para comprar o Banco do Brasil, quando começou a crise lá da Lava Jato e tudo mais. Então começou a cair e tal, até que chegou até aqui. Então o investidor que comprou aqui, ele sabia que em 2016, 2015, olha só como é que estava o balanço do Banco do Brasil. Também houve uma diminuição do lucro e tal, mas continua pagando os dividendos. Então quer dizer, a ação vem barateando, e daí você verifica outros fatores fundamentalistas, usando sempre o método do Graham, ou seja, eu posso comprar na baixa, porque é uma oportunidade para eu comprar hiper, mega barato. A empresa está produzindo, a empresa está em evolução, a empresa está forte. Isso é um período que corresponde a um desânimo do mercado causado por alguma coisa no cenário econômico. Não interessa, o que interessa é que é a oportunidade para o profissional comprar. Então você compra, isso daqui é a prova de que quando o preço está em queda na Bolsa de Valores, mas os dividendos e o lucro da empresa é constante, sempre foi constante e continua sendo constante, isso prova mesmo, por exemplo, em 2015, em 2016, olha só, em 2015 a gente vê que o Banco do Brasil começou a queda aqui em 2015. Em 2016 aqui, ainda a queda continua em 2016. E veja o que aconteceu, em 2014, 2015, o lucro baixou, em 2016 o lucro aumentou. Então isso prova que a empresa está muito forte, as ações estão em queda, mas o lucro da empresa está crescendo, a dívida da empresa está sendo paga, porque o Banco do Brasil nesta época também paga a dívida líquida dele, ativo muito maior do que o passivo, enfim, vários fatores que mostram que a empresa está forte. Então é a oportunidade para você investir no Banco do Brasil. Então isso aqui prova que preço, a empresa com lucros consistentes, dividendos consistentes, ou seja, sempre está pagando dividendos e, além disso, você tem o preço em tendência de baixo, ou seja, no gráfico semanal abaixo da média de 8,9 é a oportunidade para você comprar. Daí cabe a você ter técnicas especulativas, gráficas, eu tenho, posso ensinar neste curso aqui, no meu curso oficial eu ensino. Verificar quando que vai parar a queda, quando que vai continuar a queda, você vai acompanhando. E verificar quando vai parar a queda, aqui fez um fundo duplo, então o meu indicador de força aqui fez alguns padrões que denotam enfraquecimento, então poderia fazer uma compra aqui, certo? Ou então quando rompeu esse topo, fez um pivô de alta, então tem outros, muitos fatores, vários elementos ao ser analisados que indicam reversão de tendência. E daí o profissional eu teria comprado aqui, no Banco do Brasil, em plena crise, quando ele estava em queda. Então aqui é a prova de uma técnica para você comprar na baixa, mas você precisa dos requisitos básicos, fundamentalistas, nesta condição técnica que eu mostro para vocês. Agora a gente vai analisar, pessoal, a OGXP, ok? Então, agora a gente vai verificar que a OGXP 3, ela se encontrava no período que começou a crise dela, que foi aqui e aqui, né? Então ficou abaixo da média exponencial 8,9 e iniciou a tendência de baixo aqui, certo? Na OGX até ela quebrar. Então aqui a gente vai ver que em 2011 a OGX e aqui em 2012, estava perigoso, eu comprar a OGXP aqui porque estava em tendência de baixa, abaixo da média exponencial 8,9 e o preço tende a cair. E o que indica que a empresa vai falir é quando o preço está em tendência de baixa, as ações, ou seja, o preço está abaixo da média exponencial 8,9 e parou de pagar os dividendos, ou seja, a OGX, ó, né? Ela pagou proventos aqui, mas pagou muito pouco, acho que foi no comecinho dela só que ela pagava proventos, né? Eu não sei, aqui não está atualizado os valores aqui, mas eu acho que ela pagava proventos por muito pouco tempo e depois parou de pagar proventos, porque era uma empresa, sempre foi uma empresa pré-operacional. Então olha o lucro aqui em, na OGX em 2011, né? No meio de 2011 e em 2012. Então olha só em 2012 o que aconteceu com a OGX, ó, ou seja, ó, está em queda livre, está tendo prejuízo, ó, em 2012, ó, prejuízo só aumentando, prejuízo só aumentando na OGX e não paga dividendos, ou seja, faltou, se está tendo lucro a empresa, mas está faltando dividendo, já é sinal de que a empresa está com problema. Você tem que ter lucro na empresa constante, tem que ter dividendos pagando constante e tem que ter o gráfico abaixo da média exponencial 8,9, daí você compra na baixa, daí você compra lá no fundo, daí você compra quando todo mundo acha que está em crise, porque na realidade é uma crise só para os amadores, mas é oportunidade para o profissional, é oportunidade para o Warren Buffett, é uma oportunidade para os profissionais. Agora quando o preço, quando a empresa tem lucro, mas falta dividendos, isso também está abaixo da média exponencial 8,9, a empresa está com sinal de que vai quebrar. Então aqui em 2015, ó, né, em 2015 até que houve lucro, mas não estava pagando dividendos, e durante muito tempo ela teve prejuízo. Então assim, estava perigoso, né, comprar a OGX quando estava em tendência de baixa, e aqui também quando estava em tendência de baixa, principalmente em 2012, aqui, né, em 2012, ó, 2014, ó, de 2002 a 2014, iniciou a tendência de baixa, certo? Então já estava numa zona perigosa. É, quando a OGX teve o lucro aqui, por exemplo, foi em 2015, final de 2014, início de 2015, a OGX teve lucro. É, não estava pagando dividendos, então está em tendência de baixa, ó, em 2015, ó. Me interessa aqui, né, a empresa estava já afundada, ok, ela já estava afundada aqui. Então desde 2012, né, quando o preço ficou abaixo da média exponencial 8.9 aqui, ó, 2011, 2012, aqui, ó, 2012. Em 2012, preço abaixo da média exponencial 8.9. A gente sabe que os três fatores, se falta lucro, parou de ter lucro, parou de pagar dividendos, e preço está abaixo da média exponencial 8.9, regra que indica estatisticamente, durante mais de 30 anos, que as empresas podem quebrar. E antes delas quebrarem, elas vão dar esse sinal. E, em 2012, a gente tem um lucro, um prejuízo enorme aqui na OGX. E quem entrou comprado aqui na baixa da OGX, comprou algo que estava indicando falência. Diferentemente do Banco do Brasil, que eu expliquei pra vocês. O Banco do Brasil estava aqui em tendência de baixa, mas o lucro estava constante, e os dividendos estavam constantes, ou seja, o cenário econômico desanimou o mercado, e os amadores saindo, vendendo, achando que é crise, mas é oportunidade para o profissional comprar, e especuladores operando vendido, fazendo o preço cair. Também profissionais se aproveitando da situação. E o profissional que usa o método do Graham, mais essa tática aqui, que eu também ensino de graça para vocês aqui, sabe que se está em baixa, é oportunidade para eu comprar. Quanto mais cair nesse caso, mais eu devo comprar, claro que dentro de uma certa técnica, dentro de uma certa estratégia. Então, o investidor profissional, ele deve comprar na baixa. A Petrobras, por exemplo, se a gente for analisar... Então, a Petrobras, a gente vai lá no balanço dela, na parte dos lucros e proventos. Então, olha só. Petrobras, entre 2008 e até 2014, eu poderia estar comprando na baixa. Então, vamos ver o gráfico da Petrobras, se houve entre 2008 e 2014. Entre 2008 e 2014, a Petrobras estava em tendência de baixa. E eu até poderia me arriscar, eu poderia realmente me arriscar na Petrobras ao operar comprado. Só que é o seguinte, começou a ter lucros, aqui já começou a diminuir o lucro, e aqui, em 2015, parou de pagar dividendos. No final de 2014, já começou a ter prejuízo. Parou de pagar dividendos no final de 2014, inclusive, em 2014, no meio de 2014, mais ou menos. Então, no meio de 2014, aqui, por exemplo, aqui está caindo, está ficando barata as ações da Petrobras? Não. A Petrobras, ela já está com aquela estatística e probabilidade que ela está falida, que ela está falindo. Então, houve essa tendência de baixa, eu vou comprar aqui, enquanto está caindo, porque significa que está ficando barato. E eu, profissionalmente, vou comprar na baixa? Não, porque está caindo em tendência de baixa, parou de pagar dividendos e parou de ter lucro. Então, aqui já indica que a Petrobras pode quebrar. Hoje, ela está em recuperação, porque a Lava Jato, aparentemente, está razoavelmente funcionando. O que quebrou a Petrobras foi a Lava Jato, foi a corrupção. Não tem outra explicação para a Petrobras. Foi a administração dela e a corrupção da Petrobras, que está lesando, que lesou a empresa. Certo? E aqui, por exemplo, ela até poderia me arriscar a comprar. Certo? Só que é o seguinte, a Petrobras, existem outros fatores de análise fundamentalista que indicavam que ela, aqui, mesmo tendo lucro e mesmo tendo dividendos, não estava bom para comprar a Petrobras, porque a margem dela estava diminuindo. Ou seja, estava pagando dividendos, mas o que estava sobrando para os acionistas, desde 2010, não crescia. Em 2011, aqui, por exemplo, eu já não compraria a Petrobras, mesmo ela tendo, em 2011, aqui, lucro e pagando dividendos, mas a margem dela está diminuindo. Então, se a margem dela está diminuindo... Então, veja que eu estou indicando os fatores básicos que indicam que a empresa está quebrando. Você tem que analisar muito mais, mas o inicial, o sinal inicial é esse, mas você tem que analisar outros fatores também. E um dos fatores que eu analisaria que me impediria de comprar a Petrobras, em 2010, por exemplo, aqui, aqui está em tendência de baixa. Eu devo comprar aqui a Petrobras? Não, porque a margem líquida dela está diminuindo. A margem é o que sobra para o acionista, para pagar o acionista. Está diminuindo, está caindo, está em queda. Então, a margem está caindo. E daí, em 2010, também tinha problemas de dívidas, tinha um monte de problemas nos balanços da Petrobras, que fugia do método do Graham. Então, eu não compraria também na baixa, o Banco do Brasil diferente. Eu compraria naquela baixa, conforme eu mostrei. Então, eu estou aqui indicando para vocês essa técnica, para vocês usarem, para vocês não investirem em empresas que têm este sinal, que indica, que significa preço. A empresa parou de pagar dividendos, está diminuindo a margem dela para pagar os dividendos, que é o que sobra para os acionistas, começa a ter prejuízo e o preço está abaixo da média 8,9% no semanal. Então, a OGX, por exemplo, denunciou que a empresa quebrou. E várias outras empresas, que eu não tenho tempo para mostrar aqui, quando aconteceu esse sinal, esse sinal desses três fatores, preço abaixo da 8,9%, sem pagar dividendos e sem lucro, ou sem um desses fatores, por exemplo, preço abaixo da 8,9%, mas parou de pagar dividendos, já indica sinal de que a empresa pode estar falindo. Muitas empresas não quebraram, como a OGX não chegou até a zero, mas estão quebradas. Muitas construtoras, se vocês fizerem esta análise aqui, vocês vão ver, porque as construtoras estão quebradas. Elas estão em prejuízo enorme, estratosférico o prejuízo das construtoras. Elas se mantêm vivas ainda, porque elas conseguem empréstimos para se manter sustentando. Mas elas estão quebradas. Então, assim, esses três fatores são fundamentais que indicam que uma empresa está quebrando. Se você já tem uma empresa e ela apresentou o sinal de falência da empresa, que envolve preço abaixo da 8,9% e balanço sem lucro e sem dividendos, ou parou de pagar dividendos, preço abaixo da 8,9%, também indica início de falência. Cedo ou tarde, pode a empresa parar de ter lucros. Então, se você já tem uma empresa onde ela apresentou essa condição, você sai, você zera a operação e coloca em outra ação melhor, mesmo que você esteja com prejuízo, porque é muito provável que essa empresa quebre. Lembrando que isso são técnicas preliminares para detectar que a empresa está quebrando. Só esses três fatores geralmente funcionam, mas é importante você ter uma análise mais profunda dos balanços da empresa também. Mas, geralmente, só com esses três fatores você consegue detectar que uma empresa vai quebrar. E, estatisticamente, se você analisar isso, para todas as empresas, aconteceu isso quando elas faliram. E, quando aconteceu esses três sinais, ou o sinal de preço abaixo da 8,9% e parou de pagar dividendos, geralmente a empresa teve problema e se tornou uma empresa ruim. A maioria das vezes. Então, isso aqui é uma técnica simples, vale ouro mesmo. Então, eu peço que vocês divulguem, eu peço que vocês compartilhem, compartilhem, porque até para você operar comprado, você nunca pode operar na especulação quando uma empresa apresenta essa situação. E, principalmente, você deve ficar longe da ideia de investir numa empresa quando a empresa se encontra em uma situação como esta. Então, é isso, pessoal. Vou ficar por aqui para conhecer meu curso de análise fundamentalista. Vocês entrem em contato comigo e para se inscrever no meu curso e aprender a técnica de Benjamin Graham, melhorada com uma técnica desenvolvida por mim, para melhorar a sua compra usando exatamente a técnica de Graham, mas comprando ainda muito mais barato e tendo um lucro ainda mais significativo. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais. Obrigado.